Você sabia que o narcisista pode ter doenças comórbidas? E o que é isso, Sergião? Pois é, dentro da estrutura psicológica do narcisista, ele vai desenvolver vários outros problemas, vários outros transtornos, várias outras dificuldades. E é isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Bora lá? Pessoal, entenda uma coisa que nós sempre falamos aqui. Transtorno de personalidade é uma maneira disfuncional da qual a pessoa vê a si mesmo e vê o outro. Isso está ligado à estrutura psíquica do narcisista. Ou seja, é uma alteração disforme, tão profunda e tão entranhada dentro ali da mente dessa pessoa que fica impossível acessar e reprogramar. Então, narcisistas terão sempre um comportamento constante, permanente e repetitivo. Vamos dizer de novo? Constante, permanente e repetitivo. É como se ele não conseguisse sair deste padrão comportamental. Eles sempre vão se ver superiores e melhores do que todo mundo. E isto não muda. Não vão gerar empatia e não vão gerar autoanálise. Eles sempre vão se achar melhor do que todos e vão fazer de tudo para manter essa posição. Então, os narcisistas vão sempre trabalhar com uma tríade. Qual é a tríade do narcista? Sedução, controle e poder. Seduz para controlar e controla para ter poder. E assim ele vai usando as pessoas e tendo relacionamentos com as pessoas apenas com o objetivo de usar, sugar e manipular essas pessoas. Entendam-nos, essa estrutura não muda, mas o narcisista raramente ele vai vir só assim, só aí, gente. Vai piorar o negócio, entendeu? Piora o negócio. Porque ele pode vir com doenças comórbidas, ou seja, o narcisista pode vir com outras dificuldades, com outras doenças, com outros transtornos. Comorbidade é quando duas ou mais doenças são associadas ao único paciente. Então, o transtorno do mundo que tem um transtorno de personalidades narcisistas, realmente ele vai ser só narcisista. Ele vai, olha, ter várias doenças, transtornos e problemas mentais, psíquicos e comportamentais. Então, o narcisista pode vir, por exemplo, bipolaridade, transtorno ciclotínico, transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC. Pode vir com depressão, pode vir com ansiedade, ataques de pânico, pode desenvolver doenças mentais como esquizofrenia, psicose, obsessões, ok? Podem também ter o transtorno explosivo intermitente, que nós chamamos de síndrome de Hulk. Ou seja, toda vez que a pessoa é confrontada ou recebe um não, ou não consegue o que quer com o óculos, sai encontrando que essa pessoa tem uma explosão de raiva e de fúria, né? Também o transtorno persistente delirante, o delirante persistente, tanto faz. Que é quando a pessoa tem uma ideia fixa de que o parceiro ou a parceira ou está traindo ou o está roubando. Então ele vai ficar ali nessa paranoia, sempre achando que o parceiro está traindo ou que o parceiro está roubando. Conhece alguém assim? Pois é, transtorno delirante persistente. Isto tudo pode vir num pacote, num pacote só, uma, duas ou tudo numa pessoa só. Muitas vezes o narcisista vai até o psiquiatra, ou é levado até o psiquiatra. E ali o psiquiatra, olha, receita vários remédios, vários psicotrópicos. Ou pode ir até num terapeuta e o terapeuta vai ali iniciar um trabalho com o narcisista. Mas não é para curar esses remédios, não está curando a estrutura psicológica dessas pessoas. Está curando ou tratando a doença comórbida, entendeu? Então o narcisista trata a bipolaridade, se ele for bipolar. O narcisista pode tratar a depressão, se ele tiver depressão. O narcisista pode tratar a esquizofrenia, se ele tiver aí o diagnóstico de esquizofrenia. Mas nunca, nunca irá tratar o transtorno. O transtorno vai ficar intacto. Ou seja, mesmo essa pessoa tratando essas doenças comórbidas, ele vai ter comportamento de manipulação, de falta de empatia, não tendo autoanálise, tendo aí todos esses comportamentos destrutivos e tóxicos. Isso não vai mudar nunca. Portanto, mesmo que ele traje as doenças comórbidas, isso tudo é um paleativo. E até uma maneira que ele usa para continuar manipulando. Dizendo, está vendo? Estou tomando remédio. Está vendo? O médico disse que eu sou bipolar, então não tenho transtorno. O médico disse que eu tenho a depressão, eu não tenho transtorno. Na verdade, ele vai usar também nessas doenças para ganho próprio e para continuar te manipulando, fazendo você se sentir culpada e te prendendo no ciclo. Então, não caia nessa. O narcisista não tem cura, mesmo tratando as outras doenças que vêm no pacote. E se você tem convido com alguém assim, que acaba ficando realmente doente e louca, é você. Então, o momento de quebrar esse vínculo é agora. A hora é já. Nós aqui do Instituto Sérgio Lima, trazemos para você uma oportunidade e você pode marcar com a gente a sua sessão de terapia. No telefone é 199-8840-5607. Está aqui aparecendo. Ou aqui no QR Code, você pode passar, marcar a sua sessão de terapia. Também ter acesso à nossa área de membros, onde eu estou disponibilizando vários cursos para vocês. Também temos os nossos livros que estão aparecendo aqui para vocês. Olha só, você pode adquirir, começar a ler e começar a mudar de vida. Marque agora a sua sessão. Vem com a gente e quebre sim o vínculo abusivo. Porque existe vida, muita vida sem relacionamentos abusivos. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixe aqui embaixo o seu comentário. Combinado? Paz e prosperidade. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto